Ai, que interesse que eu tenho de brotar no baile daquele jeitão Pra bater de frente com aquela mina quente me deixou com tesão Bagulho é serinho, ela veio no sapatinho e me empurrou no paredão sem noção Tava de lançar na mão, ela deu dois pro chão, agachou fergostosão Ela joelhou na frente, ela não usou o dente, a menina é prendada, eu chamei de safada Ela falou sou prendada, eu chamei de safada, ela pulou na piroca e fez bem agachada Vai pironha, vai senta a favor, vai me chamar de amor Vai pironha, vai senta a favor Vai pironha, vai senta a favor Vai me chamar de amor Vai pironha, vai senta a favor Vai me chamar de amor Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando Ela não vem com essa mito Tu gosta dos carinha vc não presta É, vai sentaendo sem compromisso É, vai senta no saldo Eu não quero namorar contigo Não vem dano de mulher não É, vai sentando sem compromisso O DJ não vai namorar contigo Não vem dano de maluco é não É, só um pente e rala mozão Começou a putaria Como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme e quando apareceu já latejou no parro Fez lembrar nosso ensino fundamental Na preliminar vai gozar O que, 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 o Fechou a novinha louca, eu botei no cu, e saiu na boca O tamanho da minha pica, fechou a novinha louca, eu botei no cu, e saiu na boca Eu boto no cu, peruça na boca, eu boto na boca, peruça no cu A novinha ficou louca, com a piroca do timbu, eu botei na boca E saiu no cu, eu botei na boca, e saiu no cu Ai que interesse que eu tenho de brotar no baile daquele jeitão Pra bater de frente com aquela mina quente me deixou com tesão Bagulho é serinho, ela veio no sapatinho e me empurrou no paredão sem noção Tava de lançar na mão, ela deu dois pro chão, agachou fer gostosão Ela joelhou na frente, ela não usou o dente A menina é prendada, eu chamei de safada Ela falou sou prendada, eu chamei de safada Ela pulou na piroca e fervei agachada Vai piranha, vai senta a favor Vai me chamar de amor Vai piranha, vai senta a favor Vai me chamar de amor Vai piranha, vai senta a favor O que, o que, o que, o que Vai me chamar de amor O que, o que Tava com ela pensando em você O que, o que E aqui contigo tô pensando nela O que, o que Não vem a punta, pende namorar Tu gosta dos carinha que não testa É, é, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluco não É só um pente que rala a coção É, vai sentando sem compromisso Começou a putaria Compre de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme quando apareceu Já latejou no pau Ver lembrar nosso ensino fundamental Na preliminar vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender café na minha cabeça Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender café na minha cabeça Matéria de hoje Sexo na treta Matéria de hoje Pau na buceta Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender café na minha cabeça O tamanho da minha pica Deixou a novinha louca Eu botei no cu E saiu na boca Eu boto no cu Piruça na boca Eu boto na boca Piruça no cu Eu boto no cu, peruça na boca, eu boto na boca, peruça no cu A novinha ficou louca, com a piroca do timbu Eu botei na boca, e saiu no cu Eu botei na boca, e saiu no cu